A Rúbia é sua querida, eu preciso de vocês, eu preciso de vocês, a gente acordar, sentado, e minha paixão, nada! É a Bucidade! Eu vou te matar, por toda a vida, minha Bucidade, me chora querida, nessa esporta, é a Bucidade, meu filho, que eu não posso dar, não! Eu vou te matar, por toda a vida, minha Bucidade, me chora querida, nessa esporta, eu vou te matar, é a Bucidade, meu filho, que eu não posso dar, não! Eu vou te matar, por toda a vida, minha Bucidade, meu filho, que eu não posso dar, não! Eu vou te matar, por toda a vida, minha Bucidade, me chora querida, minha Bucidade, me chora querida, Eu vou te matar, por toda a vida, minha Bucidade, me chora querida, minha Buccia! Eu venho de cantar por toda a vida Minha bondade, escola querida Essa disputa, ela é escondida Eu venho de cantar por toda a vida Minha bondade, escola querida Essa disputa, ela é escondida Morador de novo, novo, apaixonado Com a larga de vida em morar E quer fazer forte, o sonho de milho E a luz da cela vai ganhar E o chute, a sua vida pode ir ao terminar E a morte, o milho todo tem ser Depois da dentro do lugar de história Não vai fazer, não vai ser, não vai ser Amém. 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 Amém.